Olá, beleza? Bora fazer um videozinho aqui, ó, se liga aí, novidade, C4 Cactus, esse carro tem uma particularidade, o que se diz maior e melhor aí do mercado, o cliente foi lá antes de vir aqui, inclusive, e propuseram pra ele encaixar a tela na moldura original, fica dois buracos dos lados, mas tudo bem, não tinha problema, porque o cliente só ia olhar de frente, não ia olhar de lado, isso é absurdo, né? Mas é o trabalho dos caras esse, tá ok? Aqui não funciona dessa forma, a gente coloca a moldura correta, ok? Acabamento perfeito, sem buraco, tela encaixada e detalhe, tudo plug and play, ou seja, o cliente vai vender o carro, vamos plugar o original de volta, tira a moldura, encaixa na moldura original e tá pronto pra vender o carro, sem nenhuma dificuldade, tá ok? A gente não faz gambiarra aqui, tem gente que até pede pra gente fazer algumas, mas a gente prefere não fazer, tá bom? Aqui nós temos a instalação do Madac Play 8, ó, aviso de porta aberta funcionando, ar-condicionado, esse carro se você notar, ele é igual ao C4 Lounge 2019, ele não tem botão de ar-condicionado, então você controla tudo na tela da central, tá? Então aqui você tem todas as funcionalidades do ar-condicionado, você consegue utilizar tudo sem cortar fio, sem fazer nenhuma adaptação, tudo funcionando na tela da central, tá ok? Então você consegue, como se diz, deixa eu só diminuir um pouquinho a velocidade aqui, você consegue controlar basicamente todo o ar pelo toque de tela, o que é mais importante. Vou mudar aqui pra recirculação, ó, ele mudou aqui também, tá ok? Consigo controlar a temperatura, tudo normal. Deixa eu só ver, ah, ele não é dual, ó, ele só controla aqui desse lado, tá? Mas eu consigo controlar a temperatura normalmente. Se ele fosse dual zone, eu controlaria dos dois lados, tá ok? Outra coisa, câmera de ré inclusa também, engatei a ré, já entra a câmera, desengatei, entra a câmera frontal, fica de 10 a 12 segundos, e depois volta automaticamente pra última função que você tava utilizando. O mais importante de tudo, não foi cortado nenhum fio, feito nenhuma adaptação no carro. Ou seja, o cliente vai vender o carro, ele consegue colocar o rádio original de volta e volta a funcionar tudo normalmente. Essa DAC Play 8, ela tem o comando de voz, abrir rádio. Abrir rádio. Deixa eu ver se ele tá ativado aqui, galera. Pera aí, vamos lá, que eu tô pagando o mico aqui, não tô sabendo. Ah, blá blá blá, tá aqui. Top voice, aqui ó, registro, vamos ativar ele. Ele vai funcionar, já vai aparecer o bonequinho ali, ele já volta a funcionar tudo normalmente. Essa central também conta com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Lembrando que Android Auto, dependendo do modelo do celular, ele é bloqueado de fábrica. Alguns Motorola, Asus, Xiaomi, são bloqueados. Abrir rádio. Fechar rádio. Fechar rádio. Então, consigo controlar. Mais baixo. Mais baixo. Consigo baixar o volume da central por voz também. Enfim, consigo fazer uma série de funções, tudo pelo comando de voz, tá? Já vem na central, já tá incluso na central. Apple CarPlay e Android Auto, central com rádio AM-FM, GPS offline, Bluetooth, onde eu posso fazer e receber ligações, posso escutar música. Tudo sem cortar nenhum fio, sem fazer nenhuma adaptação. Tela que é LED em 4K, onde eu consigo visualizar ela de qualquer ângulo, sem nenhuma dificuldade. Nessa central aqui, eu consigo também mudar a lounge de configuração dela. Venho aqui em fábrica, 3368. Aí aqui embaixo vai ter um que chama lançador de início. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Seleção, lançador de início. Então, aqui você consegue selecionar outras lounges, outro layout pra tela. Já vai mudar já, aparece, tá vendo? Então, você tem essas opções, são opções gratuitas. Se eu quiser voltar a que tava, a original, confirmo. Venho aqui, aqui é a 22. Ela volta ao normal, tá? Essa central já vem com esse dispositivo. Câmera de ré, câmera frontal inclusa. Apple CarPlay, Android Auto, comando de voz. É uma central, eu costumo dizer o seguinte. Deixa eu virar. A central Icon Atom Adapt Play 8, ela é uma Proton, porém com processador um pouco menos potente que o da Proton da Icon. Mas é um excelente equipamento, muito confiável. Então, a durabilidade dele é fantástica, ele não costuma dar problema, tá ok? Pode acontecer? Pode acontecer, mas ele não costuma dar problema, tá? E você tem todos os recursos que uma Icon Atom Proton tem. Faz o multitela também, deixa eu mostrar. Multitela é você abrir duas telas simultâneas. Tá vendo que tem uma janelinha em cima aqui, ó? Essa daqui é do rádio, ó. Vou abrir ela. Foi pra metade. Ah, na outra metade eu quero colocar... Vamos ver se tem alguma aberta aqui que dá pra colocar ali. Pra mostrar, acho que não vai ter. Vou apagar aqui. Vou abrir, por exemplo, um GPS. Vai, vou colocar o Waze. Apesar que tem que atualizar ele, mas... Só pra vocês poderem visualizar. Waze na metade da tela. Na outra metade o rádio. Consegui utilizar os dois simultâneos. Eu posso pôr um vídeo aqui com o GPS, com o Waze, com o Google Maps. Eu vou conseguir utilizar tudo normalmente. Sem nenhuma dificuldade, tá? Então você consegue fazer o multitela com ela também. Tá ok? O mais importante de tudo, volto a frisar sempre. Sem cortar nenhum fio, sem fazer nenhuma adaptação no carro. Beleza? Qualquer dúvida, só chama a gente no WhatsApp. C4 Cactus. Acho que aí vai ser o primeiro vídeo de uma central instalada de maneira correta nesse carro, né? Mas qualquer dúvida, chama a gente aí. O WhatsApp é 011-947-009562. Se quiser vir pessoalmente à nossa loja. Rua Zanzibar 88 na Casa Verde. Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragem.com.br. Beleza? Valeu! Obrigado! E aí E aí